Aí eu já sou, né? Uma velha, né? Como diz, né? De tudo que o novinho quer, a velha dá Carro novo, moto novo, andando pra lá e pra cá Libero o cartão pra você usar Vá logo na loja, compra roupa e celular Ainda tem crédito pra estourar Vamos no restaurante que eu pago o jantar Ei, velhinha, tudo que eu quero você me dá Vai me desculpando, eu não posso ir no jantar Um novinho no que eu posso te ajudar Porque só tá faltando, é me pedir pra namorar Minha velhinha, eu quero carro pra andar Pra levar minhas amigas pra tomar uma no bar Minha velhinha, tu não vai desconfiar Tudo que eu quero eu peço, eu sei que tu me dá Se for pra ir mais eu, eu posso liberar Mas se for do teu jeito, não tem carro pra andar Se for pra ir mais eu, tu vai ter que respeitar Eu libero o carro novo e minha moto pra andar Eita que essa sucesso é inovante De uma lozão aí, tudo que é bom Tamo junto